O Supremo Tribunal Federal, tendo decidido, cumpra-se a decisão do Supremo. A competência é da Justiça Eleitoral. Portanto, a minha parte expositiva seria no sentido do voto do ministro, mas eu nem entraria em preliminares, porque eu acho que este processo é, como bem disse o ministro Floriano, um nonsense judicial total. Parece até que o Poder Judiciário Brasileiro não tem a responsabilidade e o número de casos para julgar, para adotar esse tipo de comportamento. Acho realmente que o Supremo merece respeito a começar dos juízes brasileiros. Decidido, julgado, há que se cumprir. Porque não cumpre do Supremo hoje, não cumpre do juiz amanhã pelo cidadão. É assim que a vida é. Então, eu estou votando no sentido de dar provimento para também reconhecer, mas reconhecer com base em um julgamento anterior, formulado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, contra quem eu não posso me colocar.